Tá aí um lugar que o Nicolas gosta, o campo de futebol. É um goleiro com defesa ensaiada. Minha posição é assim, pra poder pegar a bola. Aí, quando vem a bola mais perto, eu vou lá e chuto pra jantar de novo, pra defender o gol. Mas que atua no ataque também. Também já fez muitos gols? Uhum. Quanto? Já fiz 300. O companheiro de time, Gabriel, também é um craque e adora o esporte. É um sonho que eu sempre tive de ser jogador de futebol. Esses talentos são alunos do projeto Esporte Sesc em Ação, que oferece várias modalidades esportivas de graça para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Possivelmente, esses jovens não teriam igual oportunidade. Então, quando eles têm esse acesso, é gratuito, eles vêm e participam. E nós estamos proporcionando para que eles fiquem. Então, o Sesc está dando o uniforme, custeando todos os custos necessários para que o jovem fique. Este ano, o projeto tem a parceria do Vila Nova. O Vila oferece o seu know-how, a sua marca, a sua estrutura, para um projeto em conjunto com o Sesc, que vem através de todo o seu know-how de apoio psicossocial, médico, na parte logística. Então, vem ser somatório de forças que vai fazer com que esse projeto social ganhe grande força e vá ter um retorno social imensurável para a comunidade goianiense. É uma união de forças para promover não só o esporte, mas a inclusão e a mudança de vida. Esse é um projeto com os times de Goiás. Nós estamos iniciando com Vila Nova, já lançaremos em breve com Goiás e também com Mineiros. A ideia é que a gente possa oferecer o maior número de assistência possível a jovens que no contraturno, fora da escola, possam vir praticar esporte. Mais de 400 alunos já fazem parte do projeto que está com as inscrições abertas para futebol, karatê, judô e taekwondo, além da iniciação esportiva em cada modalidade. Os pais ou responsáveis precisam apresentar os documentos deles e da criança, além do comprovante de endereço, atestado médico de aptidão física e declaração escolar da rede pública. Todos esses documentos devem ser entregues presencialmente no OBA ou em alguma unidade do SESC. Podem participar crianças e adolescentes de 4 a 16 anos de idade que estudam na rede pública de educação e cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos. Uma oportunidade tanto para o Laurino e o novo craque da família. É muito instrutivo, muito gratificante para a gente, para os pais, é muito gratificante. E a gente vê que para a saúde da criança é muito bom. Eu não quero parar aí nunca, nossa, é muito bom. E quem sabe futuros talentos do Vila Nova não estejam aqui. A ideia inicial do projeto é formar cidadãos. Mas dentro desse contexto, caso a gente vislumbre algum talento e vai estar aqui, vamos dizer, debaixo dos nossos olhos, ele vai ter aqui, vamos dizer, essa projeção na carreira e o Vila oportuniza isso para ele. Os alunos matriculados no projeto recebem a carteirinha SESC e têm direito a todos os serviços da instituição, inclusive atendimento médico. A carreta SESC Saúde, que está estacionada aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, oferece assistência oftalmológica para crianças, adolescentes e todos seus familiares, totalmente de graça. Eles ainda podem usufruir da biblioteca itinerante do SESC. Vão entender, através dos ciclos de palestras e acompanhamento, a importância da educação, a importância de se estudar, de ter resultados na vida. Eles todos terão inseridos num projeto social do SENAC, que é o projeto de vida. Então eles vão aprender a construir a própria história e com certeza podem sair daqui, com certeza eles irão sair daqui transformados e prontos para uma sociedade melhor. Obrigado.